Boa noite a todos. O Presidente da República recebeu em audiência, na tarde de hoje, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Carlos Veloso. O Presidente seguirá conversando com o antigo amigo e ex-ministro ao longo dos próximos dias. Também na tarde de hoje, o Presidente Michel Temer recebeu com tranquilidade a decisão do Ministro Celso de Mello, que negou o provimento a eliminar que visava a impedir a nomeação do Ministro Moreira Franco para o cargo de Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em assunto diverso, o Presidente da República notou que no dia de hoje tentou-se imputar-lhe a pecha de inimigo e censor da imprensa. A vida política, profissional e pública do Presidente Michel Temer é reveladora de seu compromisso permanente e inarredável com a defesa e a promoção da necessidade central da liberdade de imprensa para a democracia. Sua atuação e seus votos ao longo da Assembleia Constituinte de 1988 revelam e confirmam tal compromisso. O Presidente da República sempre esteve em linha, portanto, com os movimentos das entidades representativas da imprensa brasileira na defesa desses princípios e valores. O que se discute na justiça é tema distinto. Trata-se, na verdade, dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal quando, em seu artigo 5º, inciso 10º, estabelece, e eu cito, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Este preceito constitucional foi reiterado pela lei que se veio a conhecer como lei Carolina Dickmann, a qual jamais foi contestada naquilo que determina. Estando o caso no Judiciário e observador do princípio da separação de poderes, o Presidente da República aguarda com serenidade a decisão judicial. Desde seu primeiro momento à frente da Presidência da República, o Presidente Michel Temer tem pautado as ações de seu governo pela busca do diálogo e da pacificação nacional, sobre a base de uma defesa férrea dos preceitos constitucionais e convencido de que a liberdade de expressão é uma das condições para que melhor prospere o diálogo dentro dos marcos de nossa Constituição Democrática. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.